Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de quem gente? De mãe de dois Pois é, minhas tutuquinhas estão nos comentários e lá no Instagram O rei das cibolas chegou ao Brasil, pois é Diz a dica que o patrão segurou ele até o Natal gente Nielzinho só foi liberado depois do Natal e a mentirada já começa por aí gente Quem trabalha em obra, em plantação, o patrão segura gente Funcionário sem trabalhar até depois das festas Que mentira gente, patrão quer logo se livrar Você acha mesmo que patrão quer alimentar funcionário sem estar trabalhando Pagando luz, água, de alojamento de funcionário sem ele estar trabalhando gente Olha a mentirada aí gente Então Nielzinho chegou e olha a cara da DD E emoção Brasil, zero Pois é, se colocar duas pedras de gelo Tem mais química, calor, entre eras de que Nielzinho e D, gente Não rolou um abraço, um cheirinho gostoso no cangote Ficaram quase um ano supostamente separados E quando o homem chega gente, chega varrado de fome A dica é aquele jantar delicioso, só que não E toda descabelada gente Meu pai do céu, nem meu marido que quando trabalha aqui no Rio de Janeiro Gente, quando ele chega, a DD já tá perfumada Penteadinha, filha limpinha, Ana Laila Gente, só misericórdia Nunca vi uma mãe deixar a menina tão desarrumada Gente, mal cuidada desse jeito Pelo amor de Deus O homem chegou, mulher descabelada Esfito do sujo, só misericórdia Gente, aí Mostra o Niel comendo aquele pratão de pedreiro Parece que o menino não via comida Há séculos É mais uma mentirinha Ela falando gente, que o Niel saiu muito rápido Foi liberado no dia anterior E no dia seguinte já estava em casa Sendo que ela falou que demorava 3 dias de viagem Olha a mentira aí gente, ele veio de que? De jato? Pois é, porque dinheiro parece que não tem Porque nem uma bala pras crianças trouxe né gente O rei da cibola Passou o ano trabalhando fora E não tinha dinheiro pra comprar uma bala pros filhos Ah, esqueci né Os presentes que ele compra é com o dinheiro da D Mas ela não liberou a verba, não é mesmo? Pois é gente, o rei da cibola chegou Não sei quem é mais romântico O princeso ou o rei da cibola Gente, porque o Akimica ali naquela família com aqueles homens Ô beleza É amor pra dar e vender ali Só que não né Brasil Então foi isso gente Eles são tão casados que nem roupa pra Nielzinho limpa Tinha em casa Pois é, pois ele vestiu a calça da esposa Pois não tinha roupa limpa Como assim mulher? Tu é casada e não tem roupa do teu marido em casa Olha a mentirinha aí gente Cai quem quer, não é mesmo? E as adoradoras lá gente Só fala nas resenhistas Gente, obrigada pela divulgação gratuita Eu sei que vocês gente São uma das primeiras A chegar nos canais de fofoca Para fofocar Escutar aquela fofoquinha Não é mesmo? Pois é, todo fofoqueira incubada Tá correndo em todos os canais de resenha Pra saber do Nielzinho Né gente Continue falando da gente Continue divulgando da gente No canal das suas amadinhas Suas adoradas Que a gente gosta disso Não é mesmo? Porque gente Aqui no Tutube Nós resenhistas Somos os malvados favoritos Pois é Fala que odeia Mas não perde o vídeo Né Brasil? Pois é gente E no final do vídeo Tá lá gente Nielzinho O rei das cebolas Com a Di E Ana Laila Quem que era aquilo No cabelo daquela menina Gente Era colchão Pedaço de colchão Quem que a gente acha Daquilo Que a mulher gente Não cuida nem da menina Misericórdia Mas capricho nessa menininha E a bichinha é tão bonitinha Mas a mãe nem tinha um Pra hora do Brasil Né gente Nielzinho com a cara De quem comeu E não gostou E quando gente A Di falou Que ele vai aparecer Todos os dias A cara do Nielzinho Rei das cebolas Não foi muito boa não E o Nielzinho gente Tá alvo mais que a neve Pois é Pra quem trabalhava No roçado Na cebola Não é que o menino Tá branquinho gente Nunca vi isso Na minha vida Brasil Pois é isso gente Nielzinho voltou Vamos ver até quando Não é mesmo E pra felicidade Da Di Só que não Do jeito que ela tava Do jeito que ela ficou Será que nesse clima todo Vão conseguir fazer O menino gente Será? Pois é gente Porque ali O clima não parecia Nem de melhores amigos Parecia o que? De uma visita De uma pessoa estranha Que tá visitando Sua casa pela primeira vez Porque ali Química zero Gente Não rola Pois é Nunca vi isso na minha vida Prefiro tá só Do que ter um marido Com aquele amor e paixão Toda do meu lado Só que não né gente Pois é Prefiro morrer sozinha Do que ter uma pessoa Do meu lado Com aquele ali ó Com aquela química zero Sai fora Deus é mais Então é isso Tchucas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo Ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima E até a próxima